Oi gente! Espero que vocês estão bem! Hoje estou muito feliz de voltar aqui no YouTube para fazer um vídeo e em português. Fazia muito tempo que eu não fazia vídeo em português e eu tinha muita saudade de fazer vídeo aqui na frente de vocês, na frente de uma câmera e falar em português. Então hoje é o dia, é um vídeo especial de Natal. Eu espero que vocês vão gostar. Eu escolhi 5 músicas de Natal. Então, eu escolhi 5 músicas de Natal. Todas são diferentes. Tem uma que é deste ano. Enfim, eu espero que vocês vão gostar e vamos lá! Tchau! PINHEIRINHO PINHEIRINHO Que vocês vão gostar! De brinquedos, de brinquedos, de chão, de manhã da vida Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia E é isso, espero que vocês gostaram Eu gostei muito, 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 muito de gravar esse vídeo Sim, agora eu estou no meu quarto Enfim, músicas de Natal Na verdade eu gosto muito, muito, muito Enfim, se vocês gostaram, dá um like Comente na verdade também se quiserem Músicas de Natal que vocês gostem Ou então, o que vocês acharam do vídeo É bem também saber E desejo para vocês todos um feliz Natal E espero vocês no próximo vídeo Beijinhos e até à próxima Tchau 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 Tchau